Meus amigos, hoje a gente trouxe uma scooter que eu tenho certeza que vocês vão querer conhecer. Essa aqui é a Volts EV1 Sport, uma moto 100% elétrica. Nós vamos falar de preços, qualidades, defeitos, nós vamos falar de autonomia, nós vamos falar das características técnicas, enfim, tudo o que tu quer e precisa saber antes de comprar a tua próxima scooter para uso urbano e eventualmente até deslocamentos na estrada, quem sabe? Para saber que você tem certeza que a Volts vocês já conhecem, inclusive a gente já trouxe aqui para o canal a EVS, aquela motinho elétrica que tem uma ambição bem grande de substituir a famosa Honda CG. Pois é, essa daqui é a versão scooter, ou seja, ela é uma versão mais urbana, não é uma versão de autonomia, ou melhor, de alcance tão longo para a estrada. Por que eu digo isso? Porque a velocidade máxima dela é limitada em 75 km por hora. Ah, Felipe, mas tu falou no início que daria para pegar uma estrada. Pois é, tem um amigo nosso que tem uma dessas e que ele mora na cidade vizinha de Canoas, perto de Porto Alegre, e ele vai todo dia e volta tranquilamente. Ele disse que dá. Então assim, estradas até 80 km por hora sim é possível andar com essa scooterzinha aqui. Mas vamos falar das partes boas dessa scooter. E como você já deve saber também, a Volts está no mercado brasileiro desde 2019. E só para a gente recapitular um pouquinho, a Volts começou justamente no Brasil importando a EV1. Sim, todas as motos por enquanto são importadas, mas a fábrica de Manaus já está começando a operar e já está começando a nacionalizar as motinhos por lá também. Mas a EV1, a primeira que veio para cá, ela era uma moto, digamos assim, que precisava de muitas evoluções. E graças a Deus ela evoluiu bem. Por exemplo, agora ela é equipada com um motor elétrico na roda traseira Bosch de 3.000 watts. Antigamente tinha um de 1.800. Para empurrar uma moto de mais de 100 kg era realmente sofrível. E claro, não foi só o motor que mudou. Teve uma série de recursos, uma série de aprimoramentos aqui, principalmente nas baterias. Mas antes de eu seguir para este passo, eu gostaria de alertar vocês que vocês devem ter visto no Zoom que o Gustavo deu que minhas botas estão bem ruins, né? Adivinha meus amigos, vou trocar lá na Super Bike Store. Uma loja aqui em Canoas também, na região vizinha de Porto Alegre, que tem todos os melhores acessórios para ti, que é motociclista, andar com segurança. Sabe o que é melhor? Eles têm uma loja também virtual, que pode enviar para todo o Brasil e que dá desconto para vocês inscritos aqui do canal. 10% se tu usar o nosso cupom, o que realmente torna tudo muito interessante. E eu vou dizer mais, os caras da loja são tão legais, tão legais, que olha, dá prazer visitar ela. Se tu é daqui da região, dá uma passadinha lá, fica bem pertinho na entrada de Porto Alegre. Beleza, mas já que eu falei das baterias, eu acho que é importante a gente começar falando delas. Uma está localizada aqui embaixo do banco, que inclusive tem um belo de um espaço para colocar um capacete pequeno ou muitas outras coisas. Inclusive no nosso test drive a gente vai levar, além deste carregador que acompanha o produto, que serve para te carregar na tua residência, pode ser uma tomada 110 ou 220 volts, e que leva 5 horas por bateria ou 6 com as duas conectadas junto para carregar totalmente, ela tem uma capacidade e uma voltagem diferente da bateria da EVS. A EVS tinha 72 volts, essa daqui é uma bateria de 60 volts e uma capacidade de 35 amperes hora. A bateria da EVS tem exatos 72 volts e 33,6 amperes hora de capacidade. Então no final das contas dá quase elas por ela, mas o fato da outra ter mais tensão significa que ela consegue empurrar um pouquinho mais. E até por isso vale a pena citar que este motor, apesar de ter 3.000 watts de potência, ele pode trabalhar com picos de até 4.500 watts. O da EVS, justamente pelas baterias terem um pouquinho mais de tensão, trabalha com picos de até 7.000 watts. E a outra bateria onde está, ela não está nesse compartimento, ela está localizada aqui na frente, entre o local que vai os dois pés do piloto. Ela tem a mesma capacidade, as duas pés em torno de 13 quilos, e aqui tem uma reclamação das primeiras versões, ela simplesmente não era presa, ela tinha só uma base de borracha embaixo para amortecer as vibrações. Então algumas pessoas ficavam com receio de que era mais fácil de roubar e tal. Na verdade, roubar eu não vejo nenhuma diferença ela ser presa ou não. Por quê? Porque essa trava aqui, como vocês puderam ver, tu só destranca quando tu levanta o banco. E para levantar o banco, tu tem que estar com a chave perto para mexer aqui na alavanquinha, né? Senão tu não consegue abrir. Bom, o fato é que agora ela vem com uma trava aqui embaixo, então está presa, se eu apertar aqui eu solto e consigo tirar ela para botar para carregar em casa, né? E garantir assim que tu, por exemplo, tu mora num prédio e tu não consegue carregar lá embaixo que não tem tomada, tu pode levar para dentro do teu apartamento com tranquilidade. Não é a mais leve do mundo, mas dá para levar. E quando ela estiver sem a bateria da frente, tu pode simplesmente colocar objetos aqui dentro também. Então, se tu vai, por exemplo, no supermercado, quer levar algumas comprinhas, tu tem este compartimento e mais o compartimento da bateria da frente para levar o que tu precisou. Lógico, também pode colocar alguma coisa atrás, uma mochila e tal, mas este bagageiro aqui não é feito para levar muito peso, tá? E já que eu falei das baterias, é bom falar do preço também, né? Bom, essa motinha hoje está custando... Olha só, viu? Ela tem alarme também. Caso movimente ela involuntariamente, ela vai disparar. Ela está custando R$14.990,00 com uma opção de bateria. Duas baterias, que é o caso dessa aqui, custa R$18.790,00. Meus amigos, vou dar um conselho, tá? Não comprem esta moto com apenas uma bateria. Por quê? Porque a Volts não vende as baterias separadas. Ela só vende a opção das duas baterias quando tu comprar a moto nova. E isso é importante por quê? Porque a autonomia com uma bateria, ela cai para, no máximo, 120 km. Mas é 120 km andando no modo de condução 1 a uma velocidade de 35 km por hora. Se tu usar ela como tu anda normalmente no dia a dia, um pouquinho mais rápido, né? Dentro da cidade tu vai andar 50, 60 km por hora. A autonomia vai cair bastante. E aí, pode ficar complicado de andar com uma bateria só. E aí, quando tu está com duas baterias, tu consegue uma autonomia de 100, 120 km andando dentro da cidade, na boa, no modo 2. Eventualmente, o modo 3 para subir uma ladeira com um pouco mais de força. Bom, um detalhe importantíssimo. Felipe, quando estragar a bateria, aí vem uma parte legal. Essa montadora, ela oferece 3 anos de garantia na bateria ou 1.500 ciclos. Lembra que eu falei que dá mais ou menos 100 km usando as duas baterias no uso normal na cidade andando a 50, 60 km por hora? Pois é, faz uma conta rápida aí, tu vai ver que a garantia das baterias é de 150 mil km. A vida útil estimada dessas baterias é de 3 mil ciclos, o que significa que ela rodaria em torno de 300 mil km. Olha, é uma quilometragem alta. E aqui tem um detalhe importante. Sabe como é que é feita essa bateria? Com baterias exatamente iguais a essa aqui. 18,650 é uma bateria de lítio que ela nasceu, na verdade, para notebook. E ela é boa por quê? Porque é uma bateria padrão, que é utilizada em muitas coisas. É utilizada em lanterna, nos próprios notebooks. A Tesla usa umas baterias com uma versão parecida com essa daqui. E claro, hoje o fornecedor da Volts é a Samsung e a LG. Estava vindo nas mais novas as baterias da LG porque a Samsung estava com um pouco de dificuldade de fornecer para a Volts essa bateria. As duas são muito boas, a qualidade dos dois fabricantes é excelente. E já que o Felipe falou da autonomia dela nos modos 2 e 3, o que são esses modos? Bom, ela tem três modos de condução. O modo 1 limita a velocidade a 35 km por hora, que é aquele onde tu vai economizar mais bateria. O modo 2 limita a velocidade até 55 km por hora. E o modo 3 libera tudo, ou seja, ela consegue chegar até 75 km por hora. Mas não é só a velocidade que muda, também é a entrega de potência. O modo 1 tu acelera, ela anda bem devagarinho. O modo 2 um pouco mais e o modo 3 realmente ela acelera um pouco mais rápido. Mas Gustavo, mostra onde que tu muda ali, mostra o painel também. Vou mostrar. Antes de mostrar o painel, Felipe, ela tem uma chave do tipo presencial, né? Então eu tenho aqui os botões para ligar, desligar a moto, mas eu posso deixar ela aqui no bolso, simplesmente chegar nesse botão aqui que abriu o banco antes, apertar, ela vai fazer um barulhinho. Se eu girar para a direita, outro barulhinho e a moto está ligada. E o painel dela é um painel todo de LCD, onde eu consigo ver tanto as cargas das baterias, está ali ó, bateria 1 e bateria 2, uma com 31% e outra com 32%. E aqui os modos de condução. Esses modos, eles são alterados aqui no manete. Então, aperta esse botão, modo 3, modo 1. Bem fácil de mudar, enquanto está andando com a moto, tu consegue mudar esses modos, né? Então, estou subindo uma ladeira no modo 2, por exemplo. A moto está fraca, não está indo, eu quero que ela ande um pouquinho mais. Aperta no botãozinho, modo 3, ela vai dar uma... Um pouquinho mais, tu vai conseguir subir mais fácil uma ladeira. E aí, se quiser economizar, volta para o modo 2, está tudo certo. Isso. Eu só acho que o modo 1 não me passa muita segurança. Ela fica muito restrita, muito limitada. Geralmente, eu prefiro andar no modo 2 e modo 3. E aí, faz aquele 100 km de autonomia que o Felipe falou. Outra coisa, no painel, ele também mostra o quanto está gastando... A velocidade, obviamente, o quanto está gastando aqui de bateria, né? Então, quando acelera aqui embaixo, como se fosse um conta-giros, ele aparece o quanto que o motor está despendendo de potência nesse momento. Mas esse painel não é perfeito, né, Gustavo? Mostra aí o que incomoda os usuários. O que incomoda é que ele não tem o relógio, é quase que um contador aqui, né? De quanto tempo a moto está ligada. Então, toda vez que tu desliga o motor, ela começa zerada novamente. E a mesma coisa com a trip. A trip também começa sempre do zero. E um outro recurso legal que ela tem é uma moto conectada. Tu consegue conectar o teu celular, através do aplicativo da Volts, com a moto. Então, tu consegue saber alguns recursos da moto. Tu consegue, inclusive, parear o teu Bluetooth e colocar som. Sim, ela tem música. Tem alguns alto-falantes que saem aqui na frente, desses dois lados aqui. Sai um alto-falante, então tu consegue colocar uma música. E até mesmo o GPS. Então, tu vai ouvindo o teu GPS. Dá a obra à direita, dá a obra à esquerda. Tudo saindo pelos alto-falantes da moto. Bem legal. Outros recursos que ele tem aqui. Ele tem, por exemplo, o farol. Bom, hoje em dia as motos sempre estão com o farol ligado. Ela não. Então, eu tenho a opção de desligar o farol e ligar o farol. Só que tem um detalhe, né? Pela lei é obrigatório estar sempre com o farol ligado. E os faróis são de LED. Então, ela tem tudo de LED. É uma moto elétrica, né? Acho que faz sentido, realmente, ter o LED, já que é um consumo muito menor. Então, o farol é de LED. Farol baixo, farol alto. Os piscas, tanto na frente quanto atrás. Tudo LED. Mostra lá a sinaleira traseira, que ela é bem bonita, cara. Mostra aí. Vou apertar no freio aqui, ó. É uma moto muito bacana. Ela tem outro recurso também, neste outro lado aqui. Os recursos normais, né? De pisca, farol alto. Que é a ré. Sim, ela tem ré. Eu posso apertar esse botão aqui e acelerar. E ela vem para trás, para facilitar alguma locomoção, né? E falando um pouquinho mais de características técnicas. Ela tem freio CBS, ou seja, quando eu estou acionando o manete do freio traseiro, ele vai acionar automaticamente o freio dianteiro. Que é um freio a disco, assim como o freio lá da traseira. As rodas são de 12 polegadas, com pneu 120-70. Meus amigos, uma característica que eu achei muito curiosa dessa moto é que o pneu dianteiro é exatamente igual ao pneu traseiro. E, diferente da EVS, onde ela tem pneus maiores, mais encorpados e tal, esses pneus aqui estão realmente bem de acordo com a proposta e o peso do veículo. Para vocês terem uma ideia, ela pesa 133 quilos com as duas baterias e 120 com uma bateria só. Então é a moto mais leve do mundo, mas também vou dizer para vocês que não é nada pesado. Ainda mais para quem está acostumado a andar de Harley que nem eu, né? E vale a pena lembrar, meus amigos, esse é um pneu que tu encontra facilmente lá na pneustore.com.br. Um lugar onde tem os melhores pneus do Brasil, as melhores marcas e para a moto tem um desconto excelente utilizando o cupom OPMOTO. São 7% de desconto. Está esperando o que? Se eu trocar os pneus da moto, pneu store é o lugar. As suspensões não são nada de diferente do convencional. Uma suspensão telescópica, hidráulica na frente e atrás também. Porém, a diferença é que aqui na traseira o amortecedor não tem regulagem de pré-carga. Na prática a gente vai ver se realmente precisa ou não. Mas eu vou adiantar para vocês, andando sozinha ela é bem confortável. Uma coisa que eu gostei bastante e que a gente encontra nas outras scooters também, é que além do pezinho lateral, ela também tem o cavalete. Então quando tu precisa colocar a moto no plano, é bem simples. Pronto, está em pezinho. Mas Felipe, numa moto a combustão, o cavalete é importante para fazer lubrificação de corrente, outras coisas assim? Aqui está um detalhe importantíssimo. Sabe quanto custa as revisões programadas dessa moto? Nada, porque ela não tem revisão programada. Como é uma moto simples, é uma moto elétrica, que não exige troca de óleo, troca de líquido de arrefecimento, não exige nada disso, simplesmente não tem revisão programada para ela. Tu vai levar na concessionária quando precisar trocar pastilha de freio, quando eventualmente precisar mexer em alguma outra peça que dê algum desgaste e tal. Então assim, eu vou dizer para vocês que ela realmente economiza muito nesta questão. Peças dela é sempre uma questão que a gente fica pensando, poxa vida, mas será que vai ter componentes? Bom, no centro de distribuição deles, eles têm praticamente tudo, o dessa motinha que tu precisa, e nas concessionárias também. Caso a concessionária não tenha, eles levam em torno de dois dias, ou no máximo uma semana para receber. O importante é que realmente tenha uma concessionária na tua região, porque senão tu vai ter que deslocar até uma concessionária, esperar, voltar para casa, aquelas coisas todas. E claro que para 2022 eles vieram evoluindo a moto, não foi só a mudança da EV1 para a EV1 Sport, que aconteceu acho que foi em 2020 ou 2021. Em 2022 ela veio com uma nova programação, deixou um pouquinho mais esperta, mas mudou também uma reclamação dos clientes anteriores, os espelhos. É, os antigos eram bem ruinzinhos, tu não enxergava nada. Agora o espelho está melhor. E claro, ela tem várias opções de cores disponíveis no catálogo, inclusive verde, que o Gustavo chama de verde Kawasaki, e eu diria que um laranja ninja também, né? Ou seria o contrário? Os dois são da Kawasaki, tanto faz. Meus amigos, nem tudo são flores. Apesar dela ter um banco bem confortável, bem legal e tal, essa moto ela tem uma geometria que, por exemplo, não ajuda muito a própria característica dela aqui, de ter a bateria central. Aproxima aqui, Gustavo, mostra para eles o que acontece depois de um tempo com esta tampa que protege a bateria. Sim, ela arranha. Por quê? Porque quando tu vai subir na moto, eventualmente tu raspa o pé ali. É um problema? Vai estragar a moto? Não, não vai. Só que fica um pouquinho mais feio, né? A moto fica marcadinha, algumas pessoas eu tenho certeza que não vão curtir isso. Mas o grande problema dessa moto, e na verdade é a grande dificuldade que a Volt está tentando resolver, é com relação às entregas. Eles falam que em 24 semanas tu faz o teu pedido, dá uma entrada de mil reais, em 24 semanas eles vão entrar em contato contigo para te pagar o resto da moto, e aí quatro semanas depois tu vai receber na tua casa, ou na tua concessionária. O fato é que tem gente que está recebendo um ano depois. Ela está com muita dificuldade, principalmente por causa das baterias, e obviamente isso tudo foi impactado pela pandemia mundial, aí as guerras, a dificuldade de transportes e tudo mais. Um dos grandes objetivos da Voltz com a fábrica em Manaus é realmente facilitar esse processo e deixar ele mais rápido. Como a fábrica está começando a operar agora, ainda não conseguiram normalizar, até porque essa moto está vendendo bem pra caramba, né? Está vendendo muito mais do que eles conseguem entregar. E outro detalhe que a gente escuta muito falar, ah, essa moto não pode pegar chuva, que ela para, ela estraga, não sei o que. Olha meus amigos, se vocês olharem bem, a gente não mandou lá no Tui, naquele nosso amigo que faz a lavagem dos carros e tal, até recomendo levar lá, até moto ele lava, ele lava muito bem, mas a gente não fez de propósito, por quê? Vocês estão vendo que ela é bem usada, né? E essas marcas aqui com certeza não são marcas de andar só em dia limpo, dia seco. E ela não deu problema até hoje, por quê? Porque existe uma limitação aqui, mais ou menos no eixo da roda, é até onde ela pode submergir. Isso significa que tu vai passar em poças d'água sem problema, ela não vai apagar. Não é uma moto anfíbia, então não dá pra mergulhar dentro de um buraco de água também. Agora, aquelas reclamações de algumas pessoas dizendo que, ah, minha moto ela não funciona quando ela molha e tal, isso está relacionado com o sensor do freio. É, ela tem um sensor aqui que é um sensor de segurança, para evitar que, por exemplo, ela dispare quando está com o freio acionado, então ela desliga o motor. Esse sensor, ele é um sensor normalmente aberto, então ele não manda sinal. Quando a água entra dentro dele, e eventualmente pode acontecer isso, a água é um condutor, e ela acaba fechando esse circuito, fazendo com que o, como se o sistema tivesse acionado. Neste momento, a moto entende que tu está pressionando o freio, mesmo que tu não esteja pressionando. E aí, obviamente, ela vai desabilitar o motor. O que muitas pessoas fazem, e eu até vou dizer assim, é uma solução que resolve, simplesmente desabilita esse sensor. Acho que a Voltes precisa resolver, e vai resolver esse problema logo, logo. Agora, tem umas características que eu acho muito legais na scooter. Além do espaço do banco aqui embaixo, que serve para levar um capacete ou algumas compras, ela também tem um ganchinho, que serve para te pendurar uma sacola de compras aqui. Dá para levar alguma coisa. Também tem uns porta-trecos dos dois lados, onde tu consegue colocar luvas, uma bolsinha pequena, um celular. Mas, nesse caso, eu não recomendo tu colocar coisas de valor. Afinal de contas, a bandidagem vai olhar para esse negócio aqui, e vai querer te afanar. Tá, beleza. O custo de manutenção dela, definitivamente, é mais baixo. Porém, vocês viram que o preço de aquisição da moto, é um pouquinho mais elevado, do que uma versão similar à gasolina. O que justifica tu comprar uma Voltes? Olha, meus amigos, o principal cálculo que vai fazer tu ter vontade de ter uma dessas, é com relação ao custo por quilômetro rodado. É em torno de três vezes menos, do que uma versão similar à gasolina. Por que eu digo isso? Por quê? Depende muito da região onde tu estás, aonde vai mudar o preço do combustível, vai mudar o preço do quilowatt-hora, mas, fazendo as contas, daqui na minha região, deu mais ou menos isso. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Ainda assim, é bem interessante. E mais interessante ainda, meus amigos. Caso tu esteja pensando em colocar painéis solares na tua casa, ou tu já tenha painéis solares, saiba que o investimento do painel solar para carregar ela, claro que se tu for comprar só para ela, não vai valer tanto a pena assim, vai levar em torno de cinco anos para se pagar. Mas, se tu colocar só um adicional de painel solar para carregar a tua moto, dentro do teu sistema, que já tem inversor, já tem instalação pronta, só os painéis tu paga em menos de um ano. É, vale muito a pena. Tu vai rodar com a tua motinha sem gastar um centavo depois disso. Um ano e depois é praticamente free. Legal, já falei bastante, já mostrei todas as características da motinha, agora vamos andar nela para ver se ela realmente é boa ou não. Então tá, pessoal, vamos nós aqui agora, dar uma voltinha com a moto. Liga aqui, na chave presencial, vira para o ladinho, faz esses barulhinhos, tudo está ligado a moto. 65% de bateria, modo 2, vamos sair. Eu estou andando aqui no Paralepípedo agora, e assim, ela faz barulhos de plástico, barulhos que tu não escuta quando está andando em uma moto convencional, porque tem o barulho de escapamento. Como tu não escuta nada de barulho de motor, tu escuta muito mais o barulho de outras coisas, como por exemplo, os plásticos batendo, suspensão e tal. Mas, assim, não me incomoda em absolutamente nada isso, eu entendo isso. Não parecem estar soltos, só escuta realmente que eles estão, eles estão batendo. Uma moto convencional deve acontecer a mesma coisa, só que tu não escuta. aqui no Paralepípedo, ela é bem confortável de andar, olha, dá para fazer comparativo com scooters convencionais, e, inclusive, com a própria Volt, a EV1, a EVS, né, que a gente gravou antes. Ela é mais confortável de andar, ela tem uma suspensão mais confortável, ela não dá fim de curso tão cedo quanto a outra dava, e olha só, está passando uns buracos aqui, ela é bem confortável, o banco é muito confortável, então, ela é bem gostosinha de andar mesmo. Em relação a uma scooter convencional, ela, a scooter convencional, normalmente, ela dá umas porradas maiores, assim, na coluna, sabe? E essa aqui não acontece isso, essa aqui está me tratando muito bem, sendo que eu tenho umas dores de coluna e tal, então, essa aqui não tem me incomodado, eu tenho andado com ela aí, e ela tem andado, tem me, não tem me incomodado, vamos dizer assim, ela tem me tratado bem, essa é a palavra certa. E diferente da EVS, essa aqui, ela passa mais despercebida no trânsito, né? A EVS, quando eu parei nessa mesma, nesse mesmo semáforo aqui, o pessoal tudo ficava olhando e tal, porque ela tem mais uma aparência mais de futurista, essa aqui não, essa aqui é mais uma aparência convencional, né? Então, ela não chama tanta atenção, assim, no trânsito. Mas, uma coisa eu tenho que falar pra vocês, eu não sei se vocês lembram, quando eu tava falando do EVS, que o banco, ele me empurrava um pouco pra frente, né? Eu ficava muito apoiado no tanque, esse aqui faz a mesma coisa, se eu andar com os pés, assim, pra baixo, ele fica me empurrando pra frente, né? O banco. Agora, se eu andar com os pés, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, assim, ó, aí eu consigo uma posição muito confortável de pilotagem, fica muito, muito bom mesmo. No modo 1, ela tem um limite, né? Tô no máximo, aqui acelerando o máximo, ela tá a 37 km por hora, que é o limite dela no modo 1. E, realmente, esse aqui, esse não dá pra andar. Esse aqui, me passa uma insegurança muito ruim, porque 37 km por hora, aqui, ó, no trânsito, e o pessoal passando por mim, ó, que um Porsche ali, daqui a pouco passa rápido por ti e tal, esse aqui dá uma insegurança, pra mim, pelo menos, né? Então, o modo 2, ele já libera um pouco mais de velocidade, um pouco mais de potência, ó, já vou até 40, ó, 50, então, esse aqui já, esse modo 2 aqui já é mais, mais utilizável, pra mim, na minha opinião, sabe? E o modo 3, obviamente, que é o modo 3 que libera tudo, dá a velocidade máxima dela e tal, só que também gasta mais bateria, né? Então, eu acho que tu tem que ficar andando ali entre, entre modo 2, e o modo 3 seria o ideal, né? eu vou fazer aqui uma aceleraçãozinha do modo 3, pra vocês verem como ela é, ó, vou fazer uma aceleraçãozinha aqui, foi, 30, 40, 50, 60, é isso aí, pra mim, ela tá bom, é um motinho de cidade, realmente, então ela vai, anda bem, tem uma boa ciclística, claro, como todo scooter tem a rodinha na frente, que é pequenininha, que quando passa no buraco, né? O buraco, às vezes, parece maior do que ele é realmente, porque, porque a roda é muito pequenininha, mas, isso é comum de qualquer scooter, andando entre modo 2 e 3, tem um amigo meu que tem essa moto já há alguns meses, e ele fala que ele consegue rodar aí cerca de 100km, mais ou menos, com ela, né? então 100km de autonomia, é bom, dá pra te andar o dia todo, e sobra, né? Dentro da cidade, dentro da cidade, lembrando, né? Se você pegar uma estrada, alguma coisa assim, já essa autonomia já cai, que tu começa a utilizar mais bateria, né? Os freios também, eu achei mais acertado do que a, do que a outro, do que a EVS, o freio aqui da frente, ó, é bem forte, alicata bastante, gostei, passa, passa segurança, sabe? O importante da moto é te passar uma segurança, né? E ela faz isso. Eu vou subir uma ladeira ali agora, não muito íngreme, claro, né? Pra vocês verem como ela vai. Olha aqui, pra mim, a força dela, claro, lembrando que é uma moto, né? Bem urbana, mas olha, eu vou subindo a 50 km por hora, e tô indo bem. O painel também é de fácil leitura, eu vejo ele bem a porcentagem de bateria, os modos, a velocidade, olha, sinceramente, como scooter, eu gostei bastante dela. pensando só na parte scooter, vamos esquecer um pouquinho a parte elétrica, né? Pensando em como uma moto scooter, eu gostei muito, achei que ela, cumpri muito bem o papel dela. Como a parte elétrica, também achei bom. Agora eu vou chegar ali, pra devolver a motinha pro Felipe, e o Felipe dá uma volta. E o que ele vai achar? E aí? E aí? Cara, eu acho que tu vai gostar. Então, minha vez de andar. Gustavinho, tu vai me levar pra levar de andar de carona, então? Parece que sim. É. É o jeito, né? Olha só, gente. Ficamos sem bateria. Lembra desse carinha aqui que a gente apresentou outro dia? Pois é, agora a gente vai usar, literalmente. Não foi nessa aqui que ficamos sem bateria, foi no corcel do meu irmão. Então, porque eu acho que isso aí não funciona nessa aqui, né? Não, nessa aí não funciona, mas no corcel funciona. Vamos ver se cabe aqui embaixo? Olha aqui, já tá com o carregador. Azar, hein? Perfeito, cara. O que acontece, meus amigos? O teste drive, pra acontecer, ele precisa de capacete. E o tonto aqui esqueceu o capacete em casa, por isso que a gente voltou aqui. E, claro, ficamos sem bateria no corcel. Mas o que o corcel tem a ver? Pois é, o corcel tava na casa da minha mãe. É complicado, a gente tava gravando outro carro, essas coisas assim. Vai lá. Tem certeza? É a minha vez te encochar hoje. E aí, rapaz. Cheio de barulho. Deu? Deu. É elétrica. É. 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 Por aqui. Hihihi. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. mais do que a EVS. Ah, meu velho, tu roubou a minha frase. Eu achei ela mais acertada, eu achei assim, a suspensão é melhor, mais confortável, os freios são melhores, esse freio aqui tá muito bom pra ela, realmente ele freia de verdade. A posição de andar na moto, né, ali, a posição das pernas ficou muito confortável, tu não fica com o corpo jogado pra frente, ela faz curvas melhor do que a EVS, inacreditável. Ela me tratou muito bem, porque normalmente uma scooter dessas tem a batida um pouco mais seca nas costas, porque tu fica um pouco mais reto e ela não, ela me tratou muito bem. Claro, quando nós andamos nós dois, deu final de curso um pouco aqui no amortecedor, mas também tinha duas pessoas pesadas. É, uma outra coisa, né, dois adultos grandes, né, não era adulto pequeno, assim, eu tenho um porte médio-alto, então, assim, definitivamente não é o melhor lugar pra você andar atrás, mas de uma maneira geral, eu gostei muito dela. Assim, pra andar na cidade, ótimo, tem aqui embaixo, eu usei aula no meu dia a dia, eu fui na academia, botei embaixo do banco as coisas da academia, né, então... Foi fazer compras. Fazer compras, facilita muito realmente ter toda essa parte aqui embaixo do banco, né? Esses espaços, né? Agora eu vou dizer mais pra vocês. Ah, mas eu me preocupo porque não dá pra viajar com ela. Bom, como a gente falou no início, a gente tem um amigo meu que mora perto aqui da cidade, ele vai pra outra cidade todos os dias, tu consegue ir. Definitivamente, a estrada não é o melhor lugar pra ela, mas pra uma moto urbana, pra tu te deslocar da tua casa até o trabalho, pra tu fazer aquelas primeiras comprinhas básicas e tal, ela é realmente surpreendente. Meus amigos, eu gostei demais. Diferente da EVS, essa daqui eu teria, com certeza. Como ela tem a limitação de 75 km por hora, né, Felipe? Na estrada, às vezes, pode ser um pouco mais perigoso e outra, cai muito a autonomia dela, né, quando tá andando com essa velocidade mais alta. Então, realmente... Mas assim, a Honda Lead, que eu tinha ativo também, tinha 86 km por hora de limite de velocidade. Então, também não é tanto diferente dessa aqui, né? Pô... É... É pouca coisa, né, pra uma motinho, que também é combustão e tudo mais. Bom, vamos lá. Minhas recomendações. Nunca compre uma Volts com uma bateria só. Sempre opte pelas duas. Isso vai fazer diferença... Eu não vou nem dizer a médio prazo. A curto prazo. Uma bateria só não vale a pena. Pague os três mil e poucos reais a mais ali, porque é um investimento necessário. Outra recomendação. Quando tu for comprar uma Volts, tenha um pouco de paciência. Um pouco... Muita paciência. Por quê? Porque eles ainda estão resolvendo o processo logístico e de produção que eles estão tendo. Então, tu não vai receber essa moto tão cedo. Agora, como produto, me surpreendeu, Gustavo. Ela tem muito menos reclamação de problemas do que a EFS já teve. É. Dá pra perceber, assim, que... Ah, tem alguns barilhinhos de carenagem e tal. Sim, tem. Mas nada grave que vai te deixar na mão. Isso eu gostei bastante. Exatamente. E aí, vocês? Gostaram dessa motinho? Teria uma? Tem uma? Ou melhor, de repente tu comprou uma e tá esperando? Conta pra nós aqui embaixo o que que tu tá passando. Quais são as tuas impressões? Será que as tuas impressões são diferentes das nossas? A gente também quer ouvir. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Agora não. Agora apertando esse botão aqui, tu solta ela. É. Deveria ter soltado. Ah, já. Tem certeza que é só isso? Então pisa aí. Vai quebrar minha coluna, hein? Não, peraí. Vai te afanar, mãe. Meu Deus do céu. Seu Tadeu baixou aqui no negócio. Todo mundo passando no vermelho. Que vergonha, hein, tio? Tudo bem que tem uma obra ali, mas não é por isso que tá passando no vermelho. A obra é só do lado esquerdo, ó. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.